A noite de 21 de outubro marcou a última sessão do mês na Câmara Municipal em razão de a sessão do dia 28 ter sido antecipada para o dia 17. E entre os projetos que foram apreciados neste encontro, destaque para o de número 113-2019 de autoria dos vereadores Rafael Dutra e Olímpio Jorge Nabem, que institui espaços para a realização de feira de artesanato, feira de produtos orgânicos e feira de economia criativa em determinados locais. Eu fiz juntamente com o vereador Euripinho. Algumas pessoas tinham me procurado, principalmente o pessoal ligado aos movimentos culturais, o pessoal do artesanato. E também o pessoal, o Rafael, o produtor rural aqui da cidade de Barretos, também sobre os produtos orgânicos. Então nós juntamos as ideias e fizemos esse projeto. Esse projeto será para atender três localidades, mas em um que está abandonado, vamos pensar. A Praça Francisco Barretos, o Passeio da Tradição, que leva a nada a lugar nenhum, que está parado há muito tempo, e o recinto. E a nossa ideia é que nesses três espaços tenha a feira do produtor rural, a feira do produtor orgânico, que tem a feira do artesanato, e também a feira da economia criativa, que está tendo uma ascensão muito grande no estado de São Paulo também e no Brasil afora. Já o vereador Luiz Paulo Vieira, o Lupa, trouxe à casa um projeto e alguns requerimentos, sendo que o seu projeto concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor David Oliveira. É importante esse título, porque o título de cidadão honorário, a gente concede àquela pessoa que levou o nome da cidade de alguma forma. E se a gente for verificar, o David Oliveira foi o primeiro alvará de comércio, estabelecido na avenida 43, esse primeiro alvará tem uma situação muito importante para a cidade, porque ela data lá do começo, onde Barretos iniciou as suas atividades, onde Barretos veio crescendo. Já o requerimento do vereador consiste em solicitar junto à prefeitura um funcionário que cuidaria do setor de limpeza do calçadão central, que segundo o vereador, é um problema que já vem há tempos sem solução. Eu volto a frisar a extrema necessidade que o Poder Executivo tem que ter um carinho muito grande com a questão do calçadão. O calçadão ali é um local muito importante, que nós temos ali diversos comércios, e hoje, embora tenhamos comércio fora daquela área central, a gente sabe que naquele local ali, muitos daqueles comércios acabam se fechando, nós temos uma movimentação do calçadão que tem diminuído, nós temos que achar uma forma de melhorar aquilo, a limpeza é fundamental e essencial para que você passe lá. As pessoas que são das lojas, dos seus funcionários, muitas vezes eles têm que fazer a própria limpeza do calçadão, têm que lavar a calçada, varrer o lixo, e nesse requerimento eu peço que o prefeito tenha uma pessoa, assim como a gente vê num shopping ou num outro local, onde você tem alguém que fica ali constantemente recolhendo o lixo. É importante aquilo ali. Também teve muita notoriedade na noite desta sessão a questão dos prédios comerciais da Avenida 7, que teriam indevidamente ocupado alguns espaços, sendo proposto pelo vereador Cipriano a criação de uma comissão de vereadores para que, em parceria com comerciantes, Poder Executivo e Ministério Público, serem encontrado uma solução. Olha, só para reforçar, isso se trata daquela provável invasão de algumas partes, por parte do comércio, ali nas calçadas da Avenida 7, lembrando ali que o espaço que foi reservado chega a ter 6, 7 metros de tamanho. Só que isso, eu moro no bairro desde 1978, eu vejo que isso aconteceu bem antes, então é coisa aí de 30 anos. E eu acho que não dá para se tomar uma atitude drástica de um momento para outro agora, porque nós temos comércios que geram muito emprego ali, pessoas que têm um comércio forte, que é importante também para a população.